Diante de Deus Coloco minha vida Diante de Deus Coloco meu ser Em adoração Diante do Pai Diante do Filho O Espírito Santo está toda a verdade e todo o poder Diante de Deus Coloco minha vida Diante do amor Eu tenho guarida Diante de Deus Eu tenho paz No coração Diante de Deus Meu coração chora Eu tenho vitória Diante de Deus O caminhado Para te amo Diante do Pai Diante do Filho O Espírito Santo está toda a verdade e todo o poder Diante de Deus Diante de Deus Coloco minha vida Diante do amor Eu tenho guarida Diante de Deus Eu tenho guarida O Espírito Santo está toda a verdade e todo o poder Eu tenho vitória O Espírito Santo está toda a verdade e todo o poder O Espírito Santo está toda a verdade e todo o poder E o Espírito Santo está toda a verdade e todo o poder Eu tenho vitória Diante de Deus Diante de Deus Eu tenho guarida O Espírito Santo está toda a verdade e todo o poder Eu tenho vitória Diante de Deus Meu coração chora Diante de Deus Eu tenho paz No coração Eu tenho paz Eu tenho paz